E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Bailamos, pois Quando a guerra, sua ebre maneira Cintura e cadeira, que rico comerla Tira o consumo, tirando por fundo Arranho e gritando, és melhor do mundo Dá-me amor, uai, uai, uai Te doy calor, mi rosa roja Dá-me amor, uai, uai, uai Te doy calor, mi rosa roja Dá-me amor Por, 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 por Conecate Criolet full Trabajando con rosa Baila conmigo Ela é a rosa do meu jardim A minha fragrância, a minha fraqueza Tira o consumo, tirando por fundo Arranho e gritando, és melhor do mundo Dá-me amor, uai, uai, uai Te doy calor, mi rosa roja Dame amor, uai, uai, uai Me rosa roja Me rosa roja Me rosa roja Dame amor, uai, 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 uai Dame amor, uai, uai, uai Baila conmigo, mi amor Rosa roja Mi amor Eu amo amor, uai, 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 uai Amém.